Futebol, beba com moderação. Na Oi FM, meio-dia em ponto. Existe música além das outras rádios. Oi FM, livre. Já tá na hora, é? Bata na Oi FM aí que o Rock Bola vai começar então. Oi FM. Chega, começou. Rock Bola. Rock Bola. Informação em segundo lugar. Muito boa tarde pra você ligado aqui no Rock Bola, boa tarde, boa tarde populares, boa tarde a todos, sucesso, sucesso aqui vamos nós, hein? Sucesso aqui vamos nós, é hoje, é hoje, é hoje. Meu querido, meu querido. Hoje eu vou lá, vou lá hoje. Meu querido Alexandre. Sim, Vaguinho. O prenúncio de uma grande vitória sua. Se Deus quiser, Vaguinho. Eu sinto que a Oi FM, meu querido, foi a rádio que mais cresceu no Ibope nesse mês, meu querido. Ah, arrebentando, passando por cima, meu querido, atropelando. E esse sucesso vai se estender também na quadra da São Clemente com uma épica vitória sua. Eu sabia que você comentou comigo que ia secar, que tava torcendo o Alexandre. Não, jamais. Eu recebo um percentual. Então, qual a Oi FM que teve o maior crescimento? É verdade. O seu Bilal na quadra da São Clemente vai ter o maior crescimento. Obrigado. Com o carinho de todos, todos estão convidados. Estão convidados para tomar um uísque comigo hoje. Uou, uou. O seu Bilal na quadra da São Clemente. Você é sério, né? Vai ter uísque? Você é parabenizar Bruno Lebson e toda a equipe da Oi FM por esse trabalho maravilhoso. Realmente a rádio vem subindo a cada dia, calcando parâmetros. Calcando parâmetros. Calcando parâmetros. Porque é assim que é. A pessoa tá muito boa. Porque só serve assim. Não adianta você subir de uma vezada. Sobra. Porque o tombo é muito pior. É lógico. O rapaz da programação, ele escolhe mal o time. O baiano. Mas ele manda bem o negócio de escolher música, rapaz. O negócio de programação. Parabéns a todo mundo da Oi FM. A rádio que mais cresceu aqui no Rio de Janeiro. Bota o Bruno na linha. O Bruno tá na linha. Bruno, parabéns aí por mais uma conquista da Oi FM. Ele não quer falar. Ele foi embora do estúdio. Só o correndo. Volta aí. Volta aqui, Bruno. Olha, Xande. Vem cá. Não esquece dos meus 10% no samba. Porque eu escrevi a palavra bis. Bis. É, logo após o refrão tem lá bis. Tudo bem. Eu escrevi. Não, o senhor não foi você que botou aquele pipa, pipa. É você. Um abraço pro Flávio da Estilo Carioca. Que tá fazendo as camisas pra galera hoje lá. Abração ao Flávio. Obrigado pela força. Um oferecimento hora perfeita a Parmê. Parmê, tradicionalmente sua. Originalmente carioca. Coca-Cola, abra felicidade. Volkswagen, novo Space Cross. Cabe a aventura que você imaginar. Se tem futebol, tem Brahma. Brahma, o sabor oficial do futebol. E Bolsão 2012, pense. Os melhores agora são os melhores no futuro. Pense.com.br. Rockbola, nove anos. Quase dez. Rockbola. O Twitter aqui do Rockbola. Arroba Rockbola Oficial. Tem o blog também. Rockbola.com.br. Programas anteriores. Rockbola2000.blogspot.com. Mande e-mail. Rockbola.com.br. Coluna. Toda segunda-feira no Extra. Envie Rock para o nove três nove. Enquete para o nove três nove. Comunidade no Orkut, no Facebook. E amanhã, uma hora da tarde na Record. Avisa todo mundo. Tenha um bom Rockbola. Lá no Twitter, arroba Rockbola. Participe do programa. Amanhã, uma hora da tarde na Record. Rockbola. Informação em segundo lugar. Rockbola. Água. Ó, água. Virem as carrapetas. Vamos às pinceladas do mundo esportivo. Vai, pincela gostoso. Alexandre Araújo. Com todo respeito. Olha. É, voltei. O Seleção Brasileira. É mesmo, é. Seleção Brasileira. Mano Menezes já definiu o time que enfrenta a Costa Rica hoje. Onze da noite lá em Bras... Lá em San Juan. Imperdível, hein? Imperdível, irmão. Anote aí a Seleção Brasileira. Hino, hino do Brasil. Brasil vai a campo. Defendido já pelo técnico Mano Menezes. Calma aí que a Vanusa se atrasou. Vai lá, Vanusa. Gigante pela... Com Júlio César no gol. Fábio. Tiago Silva. Davi Luiz e Adriano. Meio campo com Ralf. 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 Luiz Gustavo. Que era o Mário Fofoca, né, Maguinho? Luiz Gustavo. Isso. E Ronaldinho. Lucas. Fred e Neymar. Essa é a Seleção Brasileira que deve espancar a Costa Rica, né? Caraca, um time decente tem que ter titular nesse time eco do Brasil, né? Então, aí o que que acontece? O Raul que não tinha sido convocado pelo corte de um outro jogador? Não. Sandro. Sandro. Então, por que o cara que foi convocado, que seria o... Não vai titular. Não sei, não é o de Tom. Tá muito confuso, cara. Mas ele não é o titular na Seleção Principal? Não. Ele é o titular na Seleção... Se o cara não foi convocado... Isso. Ele não podia ser titular. Exatamente. Se ele foi convocado pro lugar de outra pessoa, tinha um reserva. Exatamente. Ele não foi reserva pra você estar jogando. É um raciocínio lógico. É um raciocínio lógico, né? É reserva, é reserva. Os caras é reserva e não tem que entrar. Ele foi convocado só pra ser reserva. Exatamente. Então, se esse cara não foi convocado no lugar, tô reserva. Porra, aí fica difícil. Brasileirão! Brasileirão! Os ouvintes não tão entendendo, né? Brasileirão! 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 Vigésima oitava rodada, amanhã às dezoito horas, tem Botafogo e Bahia em São Januário, América de Minas e Galo, lá em Sete Lagoas, em... Couto Pereira tem Curitiba e Grêmio, domingo, quatro da tarde, tem Flaflú no Engenhão, tem Inter e Vasco no Beira Rio, Santos e Palmeiras na Vila Belmiro, dezoito horas, Havaí e Atlético Paranaense na Ressacada, tem Corinthians, Estrego Adriano, contra o Atlético Goianiense no Pacaembu e Ceará e Figueirense na Avenida Presidente Vargas. Fórmula 1! Gada Rebranco! Gada Rebranco! Você não mesmo, chegou o verão e o ar-condicionado quebrou? Exatamente! Tem chegando o verão! Não, você que chegou de baforinha, né? Não, tá calor assim! Você imitou, você cortou o cabelo também, por quê? Nada a ver, só porque cortei... Não, ficou isso! Eu, Barbeiro, gostei muito do seu corte de cabelo, levei uma foto sua, tô tirando o meu iPhone do Steve Jobs ontem. Você tem uma foto? Tem iPhone, iPad, já falamos sobre Steve Jobs? Já, já falamos já. Vamos falar sobre a Fórmula 1, tivemos essa madrugada... Eu quero que o Steve Jobs morreu. Já morreu. Ah, então acertei o meu. Treinos classificatórios, treinos livres, aliás, para o grande prêmio de Suzuka, que acontece nesse final de semana. O mais rápido foi Jenson Dalbutton, da McLaren, que ainda tá brigando pelo título, tá bom. Como se diz, treino livre, o bebê monstro poderia ir lá com o Volkswagen. Ele vai ficar aqui. Valeu, bebê. Em segundo, o Fernando Alonso da Ferrari em terceira, essa baixa um Vettel da RBR, o bicampeão do mundo, né? O Vettel precisa apenas de um ponto. Aliás, não precisa de nenhum ponto, já é campeão. Em quarto, o Mark Weber da RBR. O Marça foi o quinto, o Bruno Senna o décimo quarto e o Rubinho na décima nona posição. Boa posição para o Rubinho. Também, Rubinho, ótimo, hein? Décimo nono. Cara, tá entre os vinte, cara, tá bom. Mas eu tenho vinte, né? Tem vinte e... Vinte e dois, vinte e quatro. Muito mais, né? Então ele tá super bem. Vamos aos destaques de hoje. Amanhã tem Botafogo. Lopes Maravilha, boa tarde. Maravilha, boa tarde. Vila, meu irmão. Que vinheta nojenta, é? O pessoal não percebe. Essa minha mania de esperar as vinhetas. Não faz isso, não. Que vinheta ruim, cara. Sim. Maravilha, maravilha. Boa tarde, ouvinte do FM. Boa tarde, pessoal. A torcida do Botafogo. Fica-se ligado nesse fenômeno de urgência que o Jogo Zorro passa a fazer. Bota Fogo primeiro fechou a compra em definitiva do Cortez. Tem cinquenta por cento do valor do passe ou dos federativos ou qualquer coisa que valha. Então fechou metade da compra. Bom, fechou parte do coisa. Cinquenta por cento do valor do passe do direito federativo ou coisa que o valha. Já é um grande negócio. Parabéns. Vamos pegar o Bahia agora. Bota Fogo, por gentileza. Mantenha a ignorância. Seja covarde. Espanque os menores. Vamos ganhar do Bahia amanhã para nos ficarmos bem na tabela. Porque a garantia é passaremos o São Paulo. Poderíamos até passar. Tô meio rouco hoje, né? Eu também, sabia? Eu acho que foi o Aurora de ontem que me deixou. Nós podemos, inclusive... Ser sincera! Limpando a galera! O maior clima de quarta-feira é de cinza. Tá, tá, né? Então, passa o São Paulo e pode encostar ou passar. Eu preciso ver isso aqui. O nosso glorioso Corinthians também. Um beijo a todos. Fiquem com Deus. Que gravação hoje, hein? Tá de pé ou cancelaram? Tá de pé. É, vamos agora ao destaque do Fluminense. Tem Fla-Flu, Tony Platão. Boa tarde. Agressões, xingamentos, barbaridades. Não, não precisa isso, já que o critério desse programa foi que Botafogo e Bahia é o jogo da rodada, né? Você sentiu. O jogo de amanhã é Botafogo e Bahia. Não me interessa. O jogo da rodada hoje é o programa da véspera da rodada. O grande destaque do Rock Bola. Informação em segundo lugar, né? Tá, vai. Ótale, Platão. Vai fazer faculdade de jornalismo. Depois eu vejo meu salão. Se eu fizer uma faculdade de jornalismo, eu posso me tornar um idiota, feito quase todos que eu leio por aí, inclusive você. Não é louco, cafetado. O que adianta você fazer uma faculdade de jornalismo pra depois ficar dando cambalhota na televisão de humorista? Aí também eu não entendo. Se você tem razão. Aí também eu não entendo. É porque o mercado é muito pesado. É difícil a gente ganhar dinheiro. A gente faz qualquer coisa. Faz qualquer coisa, é verdade. Então não tire a sonda de diploma, mas aqui não. Agora, o Fluminense, rapaz, a gente tá muito bem preparado. Nem precisa ter mais, né? Nem precisa ter mais. A gente tá fazendo relações internacionais agora. Relações que? É, né, né? Trazando com a chinesa. Vagabundo das polacas. Chinesa, vagabundo das chinesas. Não, não, não. Alemães, os alemães que ele jogava, jogou na... Estão comendo ele agora. Quero ver ele fazer esse curso lá na África, relações internacionais na África. Flamengo e Platão, o Flamengo está todo desfalcado, o Fluminense é o favorito. Eu já disse isso aqui. É um Fla-Flu, tem gente que não sabe o que é um Fla-Flu, mas um Fla-Flu tudo pode ocorrer. Mas na teoria, o Flamengo perdeu muito mais do que o Fluminense para esse combate de times que estão lá em cima da tabela, que são os times do Rio de Janeiro, muito orgulhosamente falando. Agora, o Fluminense... Orgulhosamente? O Fluminense pode, olha, eu não sou dessas promessas, porque tem meio que fala aqui que vai tomar liderança, vai tomar tudo, vai tomar tudo, não acontece nada. Mas olha, segunda-feira, se eu chegar aqui com o Fluminense em terceiro lugar, não é surpresa não, hein? Muito bem, vamos agora então o destaque do Mengão Tavares, o Felipe está... Dodói, Tavares. É, rapaz. Boa tarde, a maior e melhor torcida do mundo... Não, entrou não. Já, já, já. A melhor torcida do mundo, a torcida do Mengão, campeão absoluta de audiência aqui no Rock Bola da UFM. Felipe está doendo, mas parece que foi liberado já pela comissão, ele só não participou do treino, mas foi liberado, vai para o jogo, quem não vai para o jogo com muitos desfalques é o Williams, não joga o Ailton, não joga... É complicado, uma semana complicada para o Flamengo. Aconteceram coisas lá também, parece que já está repercutindo, houve? Ah, já é, deu uma merda lá já. É, me, me... Lá, se bem que ele ligou para o Gonzales, mas não deu nada. Não, o Gonzales falou que deu uma merda danada lá, que os seguranças, todo mundo perguntando para o outro, os próprios... os próprios repórteres, o pessoal da imprensa perguntando, pô, mas o que houve lá, cara? Porra, a gente disse que na hora que a gente estava falando aqui, deu uma repercussão danada, todo mundo correu, começou a perguntar o que houve, o que aconteceu? Eu não estava ouvindo o programa ontem. Não, diz que... O Tavares e o cameraman lá da Record foram barbaramente censurados e ameaçados num lugar também chamado Ninho do Urubu, né? Ninho do Urubu, o gato preto... O câmera foi ameaçada de prisão para uma pessoa que não é... É no Flamengo que você prende? Tentaram te currar. Foi, exato, não. Não, não seria nada demais. O problema foi esse. O rapaz, você está querendo me prender, por quê? Porque eu estou filmando aqui, o meu trabalho é esse. Se eu fosse um mijador, eu estaria mijando, mas eu sou um filmador, eu estou filmando. Mais do que justo, né? Estava fazendo um trabalho assim como o segurança... Que a gente foi barrado no Flamengo lá, né? Fomos barrados, barbaramente barrados no Flamengo. Mais uma vez, né? Mais uma vez. Mas deu um buchicho, eles deram alguma solução? Se deu um buchicho lá, estão querendo apurar realmente o que houve. Aí é fogo que ele vai chegar lá, nada disso, só que temos imagens, né? Temos imagens. Temos imagens. E é exatamente isso. Quem estiver duvidando da palavra rocboliana, recboliana, é só acompanhar no sábado, teremos imagens e declarações funcionárias do Flamengo. Com declarações, diríamos... Não vai sair, não? Polêmicas. Não, não seria polêmica. Eu não vou falar, não, porque... Você foi cerceado do seu direito de trabalho. Foi, exatamente. Cara, bebê, eu gosto quando você vem com o dever de casa feito. É que eu não acredito. A palavra é cerceado. A palavra é... Cerceado. Cerceado. Estávamos ontem lá no querido Barre Bolsas, mas vale o registro, né? Nosso Jorginho, né? O bebê não conhece nada, por isso que é mal servido. Jorginho? Não, Jorginho lá do... Jorginho do Império. O bastardinho do seu Alberto, do Royal Albert Hall, lá do nosso barbócio. Jorginho do Império. Foi eleito ontem pela Veja Rio, melhor garçom. Ele recebeu o convite para a premiação. E estava lá ontem, não foi, estava trabalhando, estávamos todos lá ontem. Jorginho Cavoeiro? Jorginho ganhou ontem Veja Rio, estava trabalhando, por isso ganhou. Melhor garçom do Rio de Janeiro. Jorginho, você não vale um centavo. Jorginho quer estar campeão do mundo? Só mandar aqui um recado. Divulgar aqui o parceiro Armandinho, já foi meu parceiro lá em São Clemente, esse ano está concorrendo, um concorrente, o Armandinho, parceiro. Armandinho tocava música. O Armandinho está convidando a galera para o aniversário de seis anos do Arruda, o Movimento Cultural de Preservação ao Samba de Raiz, quarta-feira, dia doze. Venda informações no 9613-6402-7857-3389, sambacomarruda.com.br. Muito bacana, parabéns, Armandinho, a galera toda aí. Vamos falar do líder. Mas ele não tem inimigo no samba? Sim, não tem inimigo. Não, o samba não existe, isso. Pensa quando sai porrada nas finais de samba, no final de samba clássico, porrada com minha. Mas meu querido, aí vem o Platão, os times do Rio, os times do Rio que estão lá em cima, não tem negócio de plural. O time do Rio, o time do Rio que está lá em cima. O time do Rio que está lá em cima. O líder, o melhor, o Anderson Silva do Brasileirão. Aquele que bate bonito, é o líder. Dois pontos, é a frente qualquer um. Só lembrando que se por acaso acontecer alguma tragédia, o que não ocorrerá, nenhum dos irmãos aqui conseguirá pegar a liderança, meu querido. Então, estamos preparados para o segundo. Vamos lá, vamos comprar o livro. Vamos comprar o livro. Vícero. Pode me chamar de vícero. Ok, meu querido. Mas a verdade, pode chamar de vício, não sei o que, só que nenhum co-irmão tem, tem a capacidade nesta rodada de passar o Vasco o melhor, não só do Rio, o melhor do campeonato brasileiro. Vasco! Que tem o técnico com o melhor aproveitamento. Vasco! E que todo mundo cante em casa, esse singelo, essa maravilhosa. Maravilhosa. Sabe o som? Então, cante comigo, cante comigo que você pode me chamar de líder, pode me chamar de líder, porque realmente eu sou, meu querido. Pode me chamar de líder, pode me chamar de líder, porque realmente eu sou. Vasco! Com vocês. Vai! Vale para uma informação que é a pior pontuação de um líder da história dos povos. Ok, ok, não interessa. A informação, se tem essa informação, já não sei se eu estou furando. A CBF, rapaz, ainda vai se pronunciar sobre a história do seu Vasco ficar. No dia 4, o Vasco, logicamente, ficará no dia 4, será o campeão. E ainda tem isso, a CBF afirma já ter tomado a decisão técnica para a hipótese do Vasco garantido na Libertadores ficar entre os primeiros do Brasileirão. A informação é mantida em sigilo, ou seja, onde está a notícia? Pode ser que essa história dá o quinto colocado entre e pode mudar alguma poeira aí. Porque eles estão mantendo isso. Como é que se diz jurisprudência sobre isso? Eu sei. O Fluminense já ganhou a Copa do Brasil, ficou entre os quatro e quem entrou foi o quinto colocado. Não, ok, não, mas aí a CBF, calma. Calma, a jurisprudência se chama juridicamente jurisprudência. Calma a cabeça, mas é o seguinte, e ontem eu vi um rapaz chamado Eu vi um rapaz chamado Eurico Toledo numa propaganda política. É o seu Eurico Toledo? Doutor Eurico Toledo é o diretor-geral do PV. Isso aí, isso aí, eu vi o vídeo. Eu vi o Eurico Toledo. Eu vou falar uma parada para o Vaguinho, uma parada para o Vaguinho que só eu, só na verdade só eu e o Tony. Law and Order, Special Victims Unit. Cara, isso aí é bom demais. E aí eu queria falar um negócio para o Vaguinho, não sei se ele sabe, eu e o Tony, a gente tem essas experiências e pode falar de cadeira. A liderança só vale na última rodada. Olha, mas o Flamengo ficou quase 20 rodadas de líderes, mas se o Flamengo não ficasse. O Flamengo não estava líder em 2009 nessa rodada. Mas se você chegar em sexto, deixa eu te falar, mas se você chegar em sexto na penúltima rodada, provavelmente você não vai conseguir a liderança na última. Muita rodada ainda. É, só de seis. Muita rodada, mano. Promoção Oifm. É demais. Rockball é a GMB Sports, vão te dar um kit de MMA, tem um saco esportivo Pretorian, protetor bucal, bandagem elástica, para concorrer ao kit MMA oferecido pela GMB Sports. Você vai lá em oifm.com.br, promoção Rio de Janeiro. Quando você encontrar o Lopes no octógono, você vai fazer o quê? Visite a página da GMB Sports, gmbsports.com.br, que fica ali na rua da alfândega 278. Isso não, mano. Informações 2509-6930, 2509-6930. O saco preto vem com um cadáver dentro, já? O saco preto é onde eu moro, né? É porque não vem, não vem que não recolhe no saco preto, rapaz. Não, na guerra. Fico muito medo quando vejo aqueles sacos pretos. Vaguinho, 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 você tem um novo motivo para colocar mais aventura em sua vida. Agora tem. Chegou o Space Cross, suspensão elevada, pedaleira de acesso, faróis de milha e neblina, rodas de liga leve, aro 15, direção hidráulica, câmbio, automatizado iMotion, mesinha tipo avião para os caronas, tem vidros e travas elétricas de série, sensor de estacionamento interior com revestimento exclusivo e alarme. Um baita carrão para você usar sem pena nos terrenos mais difíceis. É o novo Space Cross. Cabe aventura que você imaginar. O nosso amigo Fiapo convida a galera para comparecer amanhã, duas horas da tarde, na feijoada da Cardozão. Galera do Cardozão convidando todo mundo rock e bola para a feijoada, que é um acesso. Fiapo recebe como ninguém em feijoadas. Nem laranjeiras. Estamos no convidado. É um MC de feijoadas. MC feijoada. É interessante. Ele aprendeu no aniversário do Araújo com o Araújo, ele carregava o Araújo de pão lá para o outro. Nunca vamos esquecer disso. Um abraço para o querido Fiapo. Foi verdade. Foi uma recepção de gala. Chegava o Fiapo e levava você às mesas, aqui é a sua mesa, ali a feijoada fica ali, o Alexandre receberá os cumprimentos ali. O Alexandre estava mesmo. O Alexandre vai sair. Alexandre não tinha a menor possibilidade de receber, de falar com ninguém. Ele estava completo, parecia que ele tinha tido um AVC. O lado direito dele estava caído. Babava. Falava assim. Ferrou, meu irmão. Era o Joãozinho 30. Era o Fiapo recebendo e dois amigos carregando o Araújo com os braços nos ombros dos amigos carregados, arrastando a ponta do pé no chão. E eles levavam entre as mesas para falar que estou falando. Exatamente, Fiapo que montou o pagode. Camelão, belão. Mandou um abraço para o Vini. Vini Monstro. Alô, Vini, nossa câmera. Grande Vini. Nosso cinegrafista. Parcino. Falcão. Falcão também. Falcão. Falcão e o Pavão. Ontem, rapaz, estávamos ali no barzinho do Botafogo lá sentado. Na da Botachope. No Botachope. O bar do Queen. King. Surtou, errou igual a eles. Foi sacanear o cara e falou, não, o detalhe que eu descobri no bar da Botachope. Deixa eu te falar uma parada aqui. Quem manda o dono não é botafoguense. É mesmo? O coroa lá, o bigodão, o laberrista. Vaz! Eita. Quem sentou lá foi o sogro do Falcão, rapaz. Falou várias coisas, rapaz. É igual a sua mãe. Eita. Sua mãe era assim também. O capimbalma! A defunta era assim também. Ela dizia uma coisa, que ódio sem necessidade. Chegava na hora e ela queria outra coisa. Não pra parar, tem que fazer um protesto aqui, um protesto aqui. Qual é o seu problema? Esse Jesse Miba é viadinho, rapaz. Não, rapaz. É viado. Foi playback. Foi cantar playback, maluco. Era playback, é? Playback. Mas você é uma criança, né? Tainá gostou. Tem sete anos, mas não é mais criança. Não interessa, né? Então cobra cinco reais o ingresso. Os dois dias. Dois dias. Cara, mas teve umas três ou quatro músicas que não veio playback. Na verdade, fica ali uma base, né? Cara, na verdade, isso tudo é fundo do maluco. No Rock in Rio, por exemplo, tem lá, o cara coloca lá uma base, as Chakira, acho que também tem um cantor. A Rihanna me disseram que foi quase tudo playbackado. É, né? Ele tava doblando? É uma prática, não. A pessoa tem várias vozes dela mesmo, gravada, e ela canta mais uma. Agora, a verdade, o Justin Bieber faz prática, é que nós pais somos otários. Dia dos Pais é o que menos vende, e quando vende é com o nosso próprio dinheiro. É a gente que compra. Nós somos vítimas de uma indústria feita pra crianças e adolescentes, uma indústria de lixo que leva nosso dinheiro todo. A verdade é essa. O Justin Bieber é parte dessa indústria de lixo que impõe a nossas crianças que deveriam estar ouvindo o Mozart e ouvem o Justin Bieber. Mozart canta, né? Mozart tem uma banda... Ele que jogou no Flamengo? No Flamengo, né? Esse é o Mozart. Ah, Mozart. Esse é o Mozart. Aqui é o Mozart também, que é o Cabelo Lourinho. Tem o Mozart, que é o Richardson que canta, né? O Mozart. Ele canta rapazes, né? Você hoje só vem aqui ao ar pra falar grosserias. É o que o público tá esperando você hoje. Então vai cagar no mato, você que achar pra cacete. É o ignorão imbecil completo. Cantou em playback. No rock em rio. Cantou mesmo. Cantou mesmo. Cantou mesmo. Cantou mesmo. Cantou mesmo. Cantou em playback. Cantou em playback. No rock em rio. Eu não queria falar nada não. Só mexi o cabeção pro lado. Total. E baixo nível total. De estrutura molecular. Eu não queria falar nada não. Mas Tony pagou o Agnaldo Raiol pra ficar atrás do palco cantando. Agnaldo Raiol cantava e Tony Platão fazia duplagem. É. É. Mandar um beijinho pro garotinho ontem que viu o Tavares. Pô. O moleque ficou super... Tiago. O moleque tem nove ou oito anos. O moleque foi gravado ontem. É emocionante. O moleque viu o Tavares e falou assim, Tavares. Nós somos parte dessa indústria que vende lixo pras nossas crianças. Exatamente. Vamos consumir cada vez mais lixo. Vamos consumir lixo. Você enriqueceu o Steve Jobson. Steve Jobson aí. Comprando os lixos culturais dele aí, ó babaca. Você é um babaca. Débora me pergunta assim. Você é Débora? Quem é essa babaca? Pergunta assim. Você fez até uma homenagem. Ela acreditou que eu ia às seis horas da tarde ligar meus aparelhos. Falei, Débora, eu já comprei tudo isso. que não homenagem eu posso fazer a esse rapaz, rapaz. Bacana, hein? Vamos lançar o meu dinheirinho. Seu ábito no homenagem. Vamos lançar. Exatamente. Vamos lançar a nova biografia dele aí. Enfiar o negócio. Não, a biografia dele mesmo. É, já explodiu. Acaba de ligar o computador. Na frente você... Ah, pré-venta. Isso. É impressionante, cara. Como o nego gosta de um defunto. O iPhone no rabo. É. Que isso? Olha só. Isso foi no RackBall. No rádio. É um rádio que tem o negócio. É pluga. Essa parada não foi no RackBall de botar o iPhone no rabo? Teve, teve isso. Não teve? Mas não entrou no ar, não. Era muito baixo nível. A gente recebeu. Não era o iPhone, não. Não era o iPhone, não. Era qualquer telefone. Vocês viam lançar um material esse, o X-Rated do RackBall na internet. Eu ontem lancei o material à noite. Quando eu cheguei em casa, eu lancei. Não lançou o material ou com o material? Eu lancei o material. Eu lancei o material. O Brama, que é uma grande parceira do futebol carioca, criou no Facebook uma comunidade para cada um dos grandes times. Hoje eu estou aqui curtindo e cutucando a galera da comunidade do Brama Vasco. Muito maneira a comunidade do Brama Vasco no Facebook, que é um ponto de encontro das torcidas, onde o pessoal acompanha as últimas notícias, tem os gols, tem os artilheiros, as contratações, situação no campeonato, o Vasco é líder, todo mundo fala sobre isso. Matérias. Muito legal. O Brama Vasco no Facebook, né, Vaguinho? Matérias. Muito legal. Sempre dão uma conferida. Lá tem matérias exclusivas. Muito legal, cara. Todo esse trabalho que a Brama faz com todos os clubes. Você pode acessar o Facebook da Brama Vasco, Brama Flamengo, Brama Botafogo, Brama Fluminense. Exatamente. Você vai encontrar materiais muito legais e vai poder discutir com grandes amigos. São materiais. O melhor caçado de muitas pramas. Materiais são materiais. Olha aqui, no Brama Vasco tem promoções com prêmios especiais, vídeos emocionantes, tem melhores lances interagindo com outros torcedores. Mas você pode presidiar os craques do seu time também. Voltando na promoção craque da partida, é a comunidade Brama Vasco no Facebook. Vamos agora ao destaque da reportagem em Rock e Bola, né? Bebê! Cláudio Jesus! Vai, Jesus! Boa tarde, Araújo. Boa tarde. Seu Jesus teve a mamãe aqui. Seu Jesus está a Madonna? Poderia ser, toparia a Madonna? Você faz a Madonna? Eu faço. Eu faria mesmo. Eu falo. Faria o Tony Platão? Eu quero fazer um famoso. Não quero saber. Não faria a Madonna assim. Imagina, entrar no currículo. Pô, peguei a Madonna. Eu podia até dar um negocinho para o robô. O nosso querido Léo Jaime tinha uma música. Eu vou comer a Madonna. O bebê eu vou mais baixo. Você pecaria a Cher hoje em dia? Cher. 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 Eu sei que é a Cher sim. Ela faz música de papaboiola? Não é? É. Raihentos boiolas. É isso. Mato. Você mataria a filha dela? A filha dela é honra? A filha dela é baranda, hein? A filha dela virou homem. Não é ao contrário. A filha dela virou mulher. Não, a mulher virou homem. A mulher virou homem. A mulher virou homem, você não falou que ia vir a filha do Cereza aqui hoje? Você acreditou. Caiu. Olha aqui, meu irmão, que legal. Recebi aqui. Caiu. Deixa eu dar o... Olha que legal. Recebi aqui o Top 5. Top 5. De que? Da Record Internacional. Record Internacional lá em Portugal. Os cinco programas com as maiores audiências lá em Portugal. Pela Record Internacional. Em quinto está o Fala Brasil. Em quarto, o Record Notícias. Em terceiro, o N Blocks. Em segundo lugar está o Rec Ball. Que bacana. Que bacana. Que bacana. Em primeiro lugar é a novela Vidas em Jogo. Beleza. Bora, estamos perdendo só para a novela. Estamos bem. É que bom. Segundo, o programa mais assistido na Record Internacional lá em Portugal. Caraca. Muito legal. O número em Portugal. Sensacional. Quando recebemos o nosso troféu pela segunda colocação, nossa medalha de prata. É. A gente podia fazer matéria só para lá, hein? Que legal, hein? Só para a coluna em português da Cusa Tisa. Podemos fazer o programa em Portugal. Boa. Podemos morar em Portugal. Boa também. É. Isso é legal, hein? Solteiros em Portugal? Olha que beleza. Muito bem. Não, por quê? Você, né? Não, não. Todos nós. Está falando por você, né? Você acha que eu vou largar minha mulher aqui para a praia com você para Portugal? Babaca. É. 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 Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. O grande destaque do UFC 136 é a luta do José Aldo contra o Ken Florian. É uma boa luta. Você é Florian? É Ken Florian ou Florian? É Florian. É Florian. É Floriano. É Floriano. 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 É Floriano. O Floriano. O Floriano Peixoto. O homem de sorte. Nossa senhora. Então, ele vai lutar. Ele vai lutar amanhã. No UFC 136. E outra luta bacana vai ser do Demir Maia contra o Jorge Santiago. Ambos brasileiros. Óbvio. Ah, e tem uma ideia do Chael Sorão. Aquele babacão. Esse maluco é um babaca. E aquele que lutou contra o Daniel Social foi dopado. É. Ele lutou dopado, meteu para o Daniel Social, mas foi finalizado. Perdeu. Perdeu. Vai lutar também. É bom ver esse cara entrar na porrada. Essa é a terceira luta entre o Florian e o... Ou não? Não, não. O Florian era de outra categoria. Ele era de uma categoria acima. Não, mas tem um desse aí que já lutaram umas duas vezes. Vai ser a terceira luta entre... Qual é o card principal aí? É o Frank Edgar contra o Brayman. Maynard? Esse aí. É essa? Essa aí. É Diogo Maynard? É mesmo, é. Diogo Maynard. Ah, é da Vígia. E outra também. Já está confirmado. O Lioto Machida vai lutar dia 10 de dezembro contra o John Jones. É mesmo? Cara, eu acho isso numa prevenção, sabia? Bom. Vou lutar dia 10 de dezembro. A pessoa nem sabe se vai estar viva dia 10 de dezembro. Amanhã você vai fazer o quê? Caraca. Não sei se a gente estiver vivo para o final do programa. Você vai fazer o quê? Quebrar a sua cara. Eu também não sei se a gente vai estar vivo, pô. Como você vai fazer isso? Nós vamos tirar o uniforme e vamos ali para a esquina, que eu hoje vou sair no braço contigo. Você vai? Você vai? Espera aí. Você vai fazer o show em Salvador? No Salvador. Pô, então, meu irmão, vai ser o inferno, hein? Não te bota a mão no joelho e dá uma baixadinha, não, que vai dar problema. Não te bota a mão no joelho, botei a mão na cabeça, falei merda. Deixa eu ver lá, desculpa. Não entendi nada. Falta as grosselias. Deixa eu ver lá. Xiga, xiga, xiga. Nem no ponto, cara, que a estuda dele está ouvindo o programa. Xigo o Yuri. Xigo o Yuri. E o Yuri é o babaca, Yuri, babaca. Bebê Monstro é o outro babaca também. O Tony Platão que vai para Salvador é o outro babaca. Vai ficar instalado no elevador lá certo. O Vaguinho. E o Dantas? Dantas. Olha que legal, bebê. A gente tem mais audiência que é MTV Portugal, por exemplo, no horário. Estamos ali perto da Fox Live. Muito legal, hein? Cara, eu entendi, teve um rapaz aqui no Facebook que era lá de Portugal. Ele só reclamava que lá chegava muito atrasado. Porque ele perguntou, pô, o programa que passou aqui, pô, era tipo três semanas antes que a gente tinha mandado. Ele queria que entrasse com mais pertinho daqui do Brasil. Vamos providenciar isso. É. E a fase de São Gonçalo do Torneio de Futebol da Copa Coca-Cola chega ao final, hein? Vem acompanhar e torcer pelos times do município na maior Copa de Futebol Sub-15 do Brasil. É nesse sábado e domingo no Campo do Esporte Clube Mauá, na Avenida Presidente Kennedy, meia três e cinco. Domingão, participe da oficina de percussão e vá assistir também apresentações do Afrolata. E acompanhe o mix de atrações com o Afro Reggae, entrada franca, a partir das oito e meia da manhã. Distribuição de brindes e muita Coca-Cola, é claro. Vamos faturar, Edagabogo. A gente voltamos. O seu personagem, o personagem... Pausa para o pipi. Fique ligado. Envie rock para nove três nove. E assine o canal de notícias mais louco do mundo dos esportes. Rock. Para você ouvir como a Oi é diferente. Oi FM. Livre. Salve, salve, pessoal. Eu sou o Evandro Mesquita e também estou batendo uma bola aqui com vocês no Rock Bola. Se liga. Com todo respeito. Muito bem. Vamos falar do Botafogo. O Lopes Maravilha que encara amanhã. Botafogo. O pavoroso, pavoroso Bahia. Desfalcar, sem louco abrir, sem herreiro, até no caso vai jogar, né? Joga, foi liberado. Ontem já treinou com os titulares, joga. Cara, o Botafogo não tem outra opção. Apesar de ter um jogo a menos, esse jogo pode se transformar em absolutamente nada. Se você perder para ir, empatar com o Bahia, você não pode. Tem que ganhar, ainda mais em casa. Já teve uma decepção contra o São Paulo. Foi um jogo 2x0, um jogo ganho, um jogo na mão. Primeiro tempo primoroso, que eu só me lembro de ter visto o carrocel holandês fazer. Depois, entregou a paçoca no final e os caras empataram. Depois teve um jogo patético contra o Atlético Goianiense, em que ninguém jogou bola, não se viu a cor da bola. Tomou um sufoco num time recheado de cabeças de área, com uma velocidade absurda, isso é verdade. Mas tomou um sacode desnecessário. E amanhã tem um jogo contra o Bahia, que você tem que começar tudo de novo. E recuperando tudo de novo, todos os pontos que você deixou de ganhar, você tem que recuperá-los, aos poucos. Começar tudo de novo, subir na escadinha toda de novo. E começa amanhã com o Bahia, que eu espero uma grande exibição e uma vitória sensacional, uma vitória fantástica, que vai mostrar ao mundo os jogadores Caio e Alex, como as futuras revelações do futebol brasileiro. Temos um meio campo com o Renato, que está jogando o Maestro Renato, que joga uma barbaridade, a raça de Marcelo Mataus, Elkson e Michael Seu chegando para municiar e ajudar no quesito gols e assistência, evidentemente. Eu estou muito confiante. Goleiro Renan, que vai mostrar a segurança de sempre. Quer dizer, tomara que ele não mostre a segurança de sempre, mas que ele mostre a segurança que a gente espera dele no jogo de amanhã e a vitória, só a vitória interessa. Eu acredito que o grupo, eu vi umas declarações bem interessantes do grupo dizendo que só depende deles, depende da gente, é verdade, só depende mesmo, graças a Deus a gente não depende de ninguém, depende só da gente e vamos nessa, a vida que segue, eu desejo a todos um ótimo final de semana, que vocês tenham muita paz de espírito, muita paz no coração e um S2 para todo mundo. Caguei para o Fael, como caguei também para o Joel. Caguei para o Fael, como caguei para o Joel, Joel é um senhor, é um técnico de muita, muita idade, como não, como chama aquele negócio que a pessoa, agora estou falando do Joel, já falei que caguei para ele, o Joel como chama, carisma, Joel que é uma pessoa muito carismática, Joel porra, não é Fael, para com isso. As pessoas já estão falando que essa merda, desse negócio de você ficar toda hora, eu falo o que eu quiser, não é Fael, não é assim não, você fica com esse negócio aí, que toda hora é pra me dar, 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 musiquinha, você é chato pra cacete, uma hora, uma hora, uma hora, eu tô tudo bem, eu não falo com nada, eu tô preocupado com outra coisa, eu tô preocupado com outra coisa, eu tô preocupado muito mais, coisa para me preocupar, sou babaca, eu tô preocupado, casa caiu, casa caiu, o que me incomoda, esse negócio, o cara toda hora fica apertando o botãozinho, aí você tá falando, você tem que disputar com a vinheta, falar mais alto, aí eu fico rouco, é por você é um babaca esse pedreiro de milheiro o trabalho é que tem o Vini Pedreiro um abraço para o Lucas Oliveira, Ana Clara, a galera que faz aniversário hoje, parabéns galera vamos mandar um beijinho também aqui para o filho do o Lula bebê só calma aí mandar um abraço para o filho do Hudson, que é o Arthur fazendo um aninho hoje quem é essa personagem bebê, ela é baixinha dentuça e irritada e tem um amigo que fala tudo errado Mônica não, é a Dilma foi esse barulho aí vem ela e o Lula quem fala errado é o Lula é baixinha, dentuça e pesada e tem um amigo que fala tudo errado é a Dilma o Lula vamos ao cargo do UFC quando será o disputado do UFC o UFC está dando um cargo? em Toronto em Toronto em Toronto em Canadá em Canadá ou vai ser em Houston eu acho que é em Houston não, não, não é porque eu estava vendo o outro UFC o UFC acho que é esse 140 que vai ser em Toronto vai ser em Houston você fica em Houston qual estado está em Houston? Houston está em Texas se não me engano Houston é a capital do Texas Texas Houston você não viu Dallas? eu acho que Houston é a capital do Texas Dallas JR JR Ewing o Adriano o Adriano vai jogar contra o ele vai para a Goiânia ele vai jogar contra o Atlético não, mas não vai para a Goiânia porque o jogo é em não vai para quem é o jogo o Araújo postou o Araújo botou alguma coisa no nosso blog que era um sujeito salame como é que é? homem picanha homem picanha dizendo que é namorado quem paga as plásticas dele é um titular e pelo titular que ele deu assim ele não sabia eu achei que era exatamente isso aí que você falava mas é melhor não falar disso não, não, o Adriano não o Adriano não é titular o Adriano está machucado a informação é a capital do Texas é Austin Austin muito obrigado Austin aqui em Caxias não, Austin é em Austin mesmo é Caxias Austin é só Austin é em Caxias eu já estava falando é assim não fala amor Austin é Austin é cidade não Austin é um município Austin é quebrada fala não é município não tá maluco é bairro enfim é uma quebrada Araújo o Adriano está ganhando uma chuteira verde lá do patrocinador só que o pessoal está batendo para ele não jogar com a chuteira verde o que não gosta? Lógico que não pode Palmeiras então contra o Atlético Goianiense o Adriano o Corinthians vai para a Goianiense mas aí que tá se o Palmeiras fizesse a mesma coisa ninguém pode jogar de chuteira preta nem branca é com 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 mas enfim Lógico Maravilha você vê você vê o a melhor o um rapaz um e-mail aqui uma parada interessante uma coisa polêmica aqui ele botou no e-mail certamente se é polêmica entre aspas não tá não é de um cara ele manda e-mail seu parente é Samuel McDoor Samuel McDoor Samuquinha pode falar é interessante o raciocínio ele diz que o Botafogo de Joel Santana no Brasileiro do ano passado foi mais eficiente que o do Caio Júnior agora embora o plantel do Caio Júnior seja dez vezes melhor do que o do Botafogo ano passado e que eles têm rendimentos parecidos e isso é uma crítica ao Caio Júnior tá em posição terminou o Botafogo ano passado isso é uma isso é uma tremenda imbecilidade mas tá igual mas ele tá criticando que tá igual quando poderia chegar mais isso é uma tremenda imbecilidade Botafogo está em terceiro aliás em quarto com um jogo a menos numa campanha sensacional e não com aquela porrada de empate de Joel Santana esse é um imbecil é muito bem mas não tava na mesma posição hoje tem Bolívia e Uruguai Uruguai joga hoje olha aqui quem tá sufocando aqui no Twitter Honorilton Monteiro Honorilton fala galera tô com saudade de ganhar prêmios de vocês então Honorilton camisa do Rock e Bola da Brasileira é sua passa aqui é jangadeiros quarenta e oito para a segunda parabéns Honorilton procure o Dantas da promoção ou o Medeiros vamos lá qual era o outro mesmo segundo bloco que tá especial vamos falar tudo sobre o Fla-Flu uma hora de Fla-Flu Vasco da Gama o líder sim meu querido Vasco e Inter temos um problema a resolver que o Cristóvão não sei como é que vai resolver isso que é o problema da zaga o Dedé não joga Renato Silva já tá escalado o mito Dedé mesmo que tá na seleção brasileira então o que que acontece e o outro zagueiro o Vitor Ramos tá machucado que eu não sei se é bom ou ruim Vitor Ramos tem um nome bonito não joga nada é verdade Vitor Ramos é bonito é bacana Vitor Ramos é um nome bonito ele era do Vitória ele era do Vitória foi para o foi para o Standard Lege onde você jogou? Standard Lege é legal o nome bacana Lege Monteiro que vocês estão falando eu acho que é uma papaquice isso é o Standard Lege é mesmo? é então o que que você está sentindo o golpe de amanhã qual é o seu problema? eu prefiro os Standard eu estou sentindo sua bunda na minha que isso? tá demais não é isso aí não é isso aí não é isso aí não é isso aí você está sentindo a bunda dele hoje no meu colo absolutamente minhas bolas citando mais uma vez o nosso querido e amado e sensacional é o seguinte cara o Vasco parece que quer se livrar logo disso então que se livre logo no próximo jogo não fique de repente coçando dando aquela cocerinha para escalar os titulares e abandona logo essa porcaria porque realmente estamos na briga pelo título estamos na briga pelo título não pode ficar de repente dando a sopa para o azar a sopa para o azar da onde surgiu o Vasco pode perder a liderança nessa rodada Maguinho? pode perder o jogo o Corinthians vencer o Corinthians passa e até se o Vasco empatar e o Corinthians vencer também empata é bem provável que aconteça empata mas fica no número de vitórias mas aí o que acontece se o Vasco vamos lá se o Vasco suponhetando que o Vasco empate e o Corinthians ganhe ele fica empatado em número de pontos por mais que o Vasco perca a liderança por critério de desempate acaba o seguinte o Vasco já fez o jogo dele já fez o jogo dele então o Vasco continua com o mesmo número de pontos do líder tem dois jogos teoricamente mais fáceis só contra o Atlético Paranense por mais que seja fora o Atlético Paranense é muito ruim e depois já contra o Atlético Mineiro em casa ou seja o Vasco tem uma sequência melhor então mesmo que de repente empate empate número de pontos mas fique nos critérios de empate em segundo lugar talvez não seja nenhum bom resultado que o Vasco tem uma sequência menor do que do Corinthians mas enfim porque não adianta de repente ah no desespero vamos ganhar do Internacional lá dentro caramba de repente pode até ser interessante de repente conseguir um empate que você ali uma rodada que você fique fora que de repente pra duas é aquele passo dá um passinho pra depois subir três na boa escada né meu querido fala bebê eu tenho uma eu tava conversando sim meu querido fala com alguns amigos com alguns amigos quem? Camunguelo era você Camunguelo? Pão com linguiça e Pão com linguiça Pão com linguiça André bate bola fazendo o estudo André bate bola e o Barrão nosso advogado mas olha só a gente tava conversando Pão com linguiça morreu Pão com linguiça morava aqui no Maracanã ele botou tiro aqui é Ipanema desculpa olha só eu tava eu criei uma uma tese vê se você concorda com isso pra valorizar a Sul-Americana não acha que era melhor dar só quatro vagas pra Sul-Americana aí o cara já joga o brasileiro já joga já o Internacional em vez de jogar a fase eliminatória entre os brasileiros dando oito dá oito vagas pode ser pode ser eu acho que você valoriza mais mas sabe o que acontece temos um problema que é o seguinte isso vai sempre acontecer não tem jeito isso sempre vai acontecer pelo seguinte o time o time que realmente efetivamente quando começar a Sul-Americana estiver realmente brigando pelo título e já já campeão da Copa do Brasil realmente não vai jogar com a vontade que deveria jogar a Sul-Americana porque realmente é um problema cara são viagens longas é um problema você escala um time titular por exemplo se o Vasco levasse o time titular pra Cotecão é até pra valorizar mais ainda dentro do deputado brasileiro mas aí você vai ter que mudar vai ter que ir lá na Comebol mudar o regulamento porque a primeira fase é só entre brasileiros mas aí eles querem valorizar isso porque por exemplo pro Ceará uma vaga na Sul-Americana pro Bahia uma vaga na Sul-Americana os caras jogam a vida por uma Sul-Americana então o time que já é campeão da Copa do Brasil e tá brigando por título no Brasileiro realmente vai contra a Sul-Americana em segundo plano se o Vasco se o Vasco levasse o time titular você viu o jogo cada pique que um jogador do Vasco dava quando virava mostrava o cara espaforido mas é não tô falando isso lógico que é Tônio lógico que faz uma diferença então se você levar uma viagem que é complicada levar pra jogar na altitude levar um time titular realmente não tem necessidade então acho que o Vasco tem que estar focado sim no título no título brasileiro tem grandes chances de acontecer faltam 11 rodadas o Vasco é líder com uma certa com dois pontos de diferença pro segundo colocado tá na briga não tem que ficar testando botando jogadores e o maior problema do Cristóvão pra esse jogo agora vai ser encontrar ali uma dupla de zaga o Renato Silva vai jogar o Newton acha uma temeridade que realmente o primeiro tempo ele até foi bem o segundo tempo o time todo morreu e ele também morreu ele tá um ano sem jogar morreu o Newton não tá bem os da lei da lei de Newton parece que morreu morreu o Newton morreu parece que ele fazia um monte de bobagem parece que caiu uma maçã na cabeça dele olha pra frente uma maçã envenenada nove de outubro dia nove é domingo hoje é sete amanhã é oito dia nove domingo às dezesseis horas tem o Cabufas Esporte Clube contra o Botafogo Cabuças Cabuças Esporte Clube contra o Botafogo Mamutes os mamutes os mamutes vão encarar as cabuças as cabuças as cabuças posso dar o recado finalizar só queria finalizar então galera tá toda convidada dez horas tem o Pirata de Copacabana contra o Shark Rio de Janeiro isso às dez horas às treze horas tem o o Islanders vezes o Ramederd é lá da região dos lagos e às dezesseis tem o jogo o jogo que interessa de verdade que é o galera do lado do Mamutes que nos ouvem aqui nos prestigiam pra chuchô contra o Camuças Camuças Esporte Clube como é muito próximo de mim e eu sempre dou uma corridinha no final da tarde de domingo mentira darei é mentira darei uma corridinha e estarei lá assistindo fica bem ali em frente a Casa de Vidro Casa de Vidro Casa de Vidro ali na Praia de Botafogo vale a pena galera a bola é dá uma corridinha quando terminar o recado fala assim obrigado aí vai o próximo deixa eu dar um aqui tem dois aqui tem show lá na é Áudio Rebeldes aqui o Ismar Santos os dezenove horas o Ismar Santos Bic com bandas Llamas e Jungles dez reais e o Gustavo Loió do Blog Top Spin lembrando que amanhã é domingo tem Ipanema Open entre os postos não foi o Gustavo não é o galera do Bic Ipanema Open entre os postos dez e onze a partir das nove da manhã um abraço pro Danilo Rezende galera do Bic Tênis amanhã é Panema Open amanhã um beijo pro Geltro Buda de macaco também também não dá né o Bolinho transou com a mãe do Geltro bolinho bolinho casado ele era solteiro e namora com a mesma mulher há setenta anos não não foi o meu Bolinho ah tá entendi então só voltando aquele bolinho que você faz de manhã quando acorda então só voltando meu querido bebê monstro então temos o nosso possante Eduardo Costas já se colocou à disposição pra jogar de zagueiro porque realmente temos esse problema se você botar o Newton acho que o Newton até vai ser titular do time acho que é um excelente volante marca bem tem bom passe mas tá vindo de contusão não é outro Newton e o Douglas ainda também tá voltando de contusão o Cezinho vindo treinando lá o Cezinho deve estar com cento e cinquenta quilos que ficou um tempão machucado com todo respeito ele tá desrespeitando o futebol o cara o cara é um jogador de futebol um atleta ficar gordo igual uma porca o Cezinho eu vi é porque o cara ficou muito tempo machucado mas isso não justifica meu irmão o cara tá uma uma chamanta eu olhei naição de anuário eu fiquei que é isso filho que é isso o Lopes tem 107 quilos então não dá então é o seguinte provavelmente ele vai puxar o Eduardo Costa que já se colocou de posição pra jogar de zagueiro Renato Silva Eduardo Costa aí você tem a opção de colocar o Jumar no meio o Felipe Baixos e aí se o Jumar jogar no meio joga ali o Julinho ou o Careca enfim tem opções agora realmente a zaga vai ser um problema agora vamos jogar amigo vamos jogar o jogo é pra ser jogado o Lambaria é pra ser pescado já é vamos jogar o time do Inter é bom mas é bom gostou o jogo é pra ser jogado o Lambaria é pra ser pescado é rádio paulista é então é o seguinte o time do Inter é bom mais ou menos já não tem Leandro Damião o D'Alessandro tá lá em crise lá e quem é o outro que não joga também aquele que foi convocado o Oscar o Oscar também não joga Oscar Maroni um abraço para o Oscar Maroni um injustiçado um injustiçado um empreendedor acima de tudo um grande empresário fortaleceu um homem de visão exatamente exatamente um homem que sabe comer como poucos é um como exatamente segura né bebê como é que ele fez pra você segura aqui mandou segurar o braço dele segura segurando o braço do homem que comeu mais mulheres no Brasil é mesmo que é isso que é isso segura segura dedé ou então ele falou dedé veja bem você que tá também no time do r7.com para sensacional Copa Sérgio o que que acontece ele ou peidar pelo Jumar ali na esquerda ele vai fazer o que ele tem feito quando quando o Jumar joga segura um pouco o lado esquerdo e libera o Fagner por exemplo o lado direito porque o Fagner tá muito bem muito bem muito bem mesmo tá numa fase excelente já fez um campeonato espetacular no passado foi até indicado um dos melhores laterais ali do campeonato não sei se foi o segundo ou terceiro enfim mas esse ano também tá muito bem o Mariano não foi o Mariano não tem essa informação vou procurar averiguar aqui um abraço para o Mansone Mansone da Banda Joar Banda Joar a galera vai estar hoje lá na São Clemente também um abraço pro Júlio Santos rapaziada toda fala Maguinho que mais hein só isso né aí o Alexandro e o Alexandro volta ao time eu até não entendi o jogo lá já que o Elton tava suspenso pro jogo de domingo não entendi porque o Elton não foi escalado nem jogou é uma boa pergunta não sei porque o Elton não entrou não sei se passou mal que também tem essa né além de mais elevado só que os jogadores pode ser não lá pode ser que o cara não se sinta mal tem gente que tem reações diferentes lá pode ser que tenha passado mal mas não entendi botar lá o bonde do Patrick o Patrick que eu vou te contar hein Patrick informações de Cuxi o possante Patrick esse aí aqui é o Patrick também no Rock o Patrick é o cara que é sacaneado pelos próprios companheiros é assim no Dois Tocs Cris Fernandes está aqui contando o drama dela vendo o Jaximbico nos Dois Tocs assim não, 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 não não dá no Patrick não que ele vai quebrar não, não, não o cara sai e o Tchaparro você falou do Tchaparro o Tchaparro não foi inscrito na sua americana mas o Vasco não está precisando por enquanto meu querido pode precisar e aquele outro rapaz que o Vasco contratou do Nova Iguaçu ele está treinando está no elenco mas assim eu acho que tem 18, 19 anos eu não sei nem se ele está sendo aproveitado no jogo não mas pô é uma revelação mas como eu falei hoje hoje o Vasco não está precisando mas é importante você contratar esses jogadores de repente você empresta consegue fazer um dinheiro de repente o cara volta mais experiente isso daqui a 1, 2 anos é, é calma o Vasco também contratou o goleiro do Nova Iguaçu também o que foi muito bem no campeonato carioca só que o Fernando Pras não tem o cara não joga não, mas aí você contrata um bom jogador de repente o goleiro do Vasco é o reserva do Fernando Pras ninguém sabe quem é não dá não tem problema na unha qualquer jogo qualquer pelado ele vai jogar o goleiro do Vasco e a Elisa Samudio que está no Vasco da gama é verdade todo mundo procurando Elisa Samudio ela está no Vasco tem um moleque na base do Vasco que se chama Zico é mesmo o nome do moleque não sei o que lá Zico mas não é apelido não não é nome mesmo é no futebol feminino tem uma Elisa Samudio no juvenil rapaz no juvenil tem um possante garoto chamado John Clay John Clay como é que a mamãe chega para John Clay e a mulher que bota o nome do filho de John Clay não chama ele John Clay John Clay John Clay não John não John Clay John Clay ela deve ter pedido o cara botou John Clay show de preconceito show de preconceito o John Clay é o seguinte o John Clay é J-O-N John Clay Clay é né né muito bom é só também vamos para o break na sequência tudo sobre o Fla-Flu calma você comprou uma bata aboio é uma bata pausa para o pipi fique ligado envie rock para nove três nove e assine o canal de notícias mais louco do mundo dos esportes rock bola Oi FM pra você ouvir como a Oi é diferente Oi FM livre rock bola vamos mandar um beijo para a Ana Clara que faz aniversário hoje um beijo para a Laura também um beijo no coração aniversário de hoje também o Thiago Silva convida a galera aqui para participar de uma pelada no bom e pacificado bairro de Vigário Geral vai chegar lá no Copagol próximo à Praça Catolé do Rocha está todo mundo convidado aqui Toddynho você veio aqui dar um recado fazer um apelo um agradecimento Toddynho agradecer você mudou Toddynho em uma nova versão mudou de personalidade agora eu não sou mais infantilóide não sou mais infantilóide em uma ala nem nada do gênero você passa o seu que é só debilóide mais adulto eu tive que essa semana que passou eu fui trabalhar como lá na roda gigante do Rock in the porra, você estava na roda gigante por isso que não funcionava aquela porcaria eu só vi parada na televisão mas fala aí Toddynho você foi trabalhar onde? na segunda semana da roda gigante no Rock in Rio você fazia o quanto? você fazia 120 contos você fazia o que? o que você fazia com a roda gigante eu posso saber? eu simplesmente orientava as pessoas a sair do brinquedo ah é? ah legal mas aí você fazia sai porra você não estrega para você entender por conta desse trabalho na roda gigante no Rock in Rio você deixou de ser infantilóide é isso? porque eu tive que lidar com pessoas você lida com o que? com coelhos? você lida com o que? com coelhos? é porque eu tive que você gostou de ensinar para as pessoas? ah meu Deus pelo amor de Deus eu tive que lidar com um monte de pessoas até gente que queria furar a fila para entrar na roda gigante mas você não tirava as pessoas seu negócio era na entrada era na saída seu trabalho era na saída e as pessoas queriam entrar pela saída andando de costas é isso? é só podiam entrar é o preferencial grávidas idosos deficiência o que o idoso vai para o Rock in Rio para andar de roda gigante essa história é muito confusa todinho alguém entrou pela saída? você aceitava suborno todinho nunca teve um aliás as celebridades enfrentaram a fila como a Ana Paula Araújo e o Helter Duarte enfrentaram a fila é mesmo a Ana Paula Araújo alguém quis brincar na sua roda alguém quis brincar na sua roda isso é importante mas e aí onde é que você quer chegar com esta palhaçada vamos lá e aí o que a gente tem com isso não precisa chegar em algum lugar não precisa ficar aqui conjecturando conjecturando você precisa falar onde é que você quer chegar com esse inferno dessa afirmação é porque vocês me deram uma moral com os votos que vocês me deram lá na seleção de voluntários agora é já que você mudou o seu comportamento eu não votei não em você como você mudou o seu comportamento não é mais um infantilóide segundo você você mesmo disse você está retirando a sua candidatura ao Freak of the Year não, isso não isso não isso mantém você continua um Freakloide é, um Freakloide sim dentro do Rockball mas fora dele você é um homem sério então o Toddinho continua aqui com a gente para falar sobre o Fla-Flu Tony Platão não está concordando muito com a escalação do Fluminense joga o Deco eu acho que ele mudou ele não é mais infantilóide deixa o Toddinho aqui o que ele tem a ver com esse programa porque esse programa é infantilóide Tony Platão Deco está confirmado joga o Marquinho no meio campo o ataque Re-Man provavelmente sobe Rosário confirmado na zaga não era o que você queria né então o time é o nosso goleirão lá o Cavalieri Mariano Mariano Rosário Eusébio e Carlinhos Diguinho Edinho Edinho Marquinho e Deco Deco Fred não Rinei e Sobbs é, isso provavelmente né não me agrada eu preferia outra coisa aí eu já disse eu manteria tanto Sobbs quanto o menino Deco manteria os dois no banco porque são excelentes peças né o Fluminense pô tu olha o banco do Fluminense tá lá Deco Sobbs Re-Man um banco que ninguém tem fala do Deco é um elenco fantástico agora eu não sei se o Abel o Abel não tem jeito o Fluminense tem que ganhar esse Fla-Flu e irá ganhar o Flamengo tá muito prejudicado tá realmente perdeu os dois caras que marcavam e o único que faz alguma coisa com a bola no pé então fica um isso não é verdade fica lá é verdade sim tem mais gente é verdade ou não é eu fico entendendo é né né Tiago Neves não souber a desculpa não é porque a discussão vocês estão a dúvida porque a gente entende isso porque ninguém tem a possibilidade de discutir um Fla-Flu é muito você deve falar só quem tofe por Flamengo e para o Fluminense você deve ficar porra você deve ficar você deve ficar muito nervoso apesar de que eles falam mesmo assim eles comentam não o deputado federal do Vaguinho doutor Eurico Miranda quis enfrentar isso e criou um monstro que virou Flamengo e Vasco que é um assassinato uma carnificina você não fala besteira o clássico dos milhões dos milhões de baleados também 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 agora milhão ninguém mais ganha milhão quanto é que dá uma renda quem perder tá fora da briga pelo tipo eu acho que teoricamente sim mas na prática você não pode fazer xia na prática o Alexandre seu nome era hoje ou o tesão do papai tesão do papai é seu nome isso papai era era como você chamava o senhor lá do parque tesão do papai meu querido Alexandre tesão do papai diga o seguinte tesão de papai tesão de papai diga o lê o que que falávamos mesmo você até me desorientou frá frá fru ah do frá fru quem perder tá fora mas esse campeonato o Araújo é um campeonato que que tá diferente dos outros você vê o líder atual né pelo menos até essa semana é a pior pontuação da história não acredito quem perder tá fora não acredito não aparentemente fica durante uma ou duas semanas abalado mas na outra rodada ganha um jogo ganha outro esse campeonato é a zona do cacete rapaz né agora lamentável eu venho repetir aqui falei isso pra boa menina lá da Bandeirantes que vai ao ar amanhã amanhã uma hora da tarde vocês assistam a Bandeirantes o programa que eu dei em entrevista não é domingo não é amanhã mesmo domingo eu não sei o ação do Bahia já passou o senhor chegou atrasado que horas é o programa uma hora da tarde eu acho que é é domingo é domingo é uma piada uma piada é domingo uma piada uma piada a essa altura do campeonato um flaflu a CBF por conta de um jogo xexelento tão xexelento quanto o time do Bahia não posso falar do Salvador dois jogos tem um jogo contra o México também que é outro jogo xexelento jogo contra o México é xexelento e você tira duas estrelas da grandeza do Dentus do Pilar Dentus e do Fredinaldo não é possível o nome dele é Fredinaldo eu acho que é é parede do Nando Carpan que é Nanderson Nanderson Pantol Nanderson é o Gonzalez não é Nanderson que nome meu Deus o Tony é esse que eu lembrei agora o pessoal lembrou aqui também no Twitter sobre o caso do achocolatado todinho tá matando muita gente em Porto Alegre todinho tá matando gente em Porto Alegre todinho por quê? é um assassinoide lá em Porto Alegre informação tem alguma coisa a falar sobre isso todinho? sinceramente seu leite podre pelo amor de Deus não é detergente tem detergente não tá detergente informação que horror isso é sabotagem a entrevista de Tony Platão irá ao ar no domingo a partir de 1h15 no Bom Band Esporte Clube então eu tenho que renovar lá o negócio que eu botei pra gravar o dia errado mas bem o Fluminense rapaz o Fluminense é isso conversando com o Peter essa semana lá no Fluminense perguntei pra ele qual foi o Fla-Flu mais emocionante que você viu foi o de oitenta e três oitenta e quatro o de noventa e cinco ou outro qualquer ele disse que foi o de oitenta e quatro no gol do Assis que o final ficou parado o jogo mais emocionante foi esse no ano passado foi emocionante vocês botaram dois a zero três a zero sei lá depois o Fluminense virou tem dois anos foi retrasado Adriano meteu três gols o ano passado foi retrasado foi o mais emocionante que você já viu tem uma memória muito fraca a primeira vez Fláful da Lagoa não Fláful da Lagoa eu não vi porque eu tava comendo sua mãe nesse horário nunca foi tão bem colocado obrigado mas a primeira vez que eu fui ao estádio foi o Fláful de meia nove três a dois Fluminense agora como disse lá na Bandeirante não sei se vai lá pronto é assim levantou levantou pá e o que eu acho é o seguinte eu o Fluminense ganhará com gols quarenta e sete minutos de Marcio Rosário eu só tenho a dizer isso ele vai conseguir isso de novo é muito sonho estou te falando Fluminense ganhará com gol de Marcio Rosário vai escrever a coluna hoje já com isso porque eu não tô afim de domingo tá preocupado com essa coluna também não bom, tá mais uma boa notícia que o Felipe já está melhorzinho né, nosso Tadodói vai jogar o Felipe tinha o Yuri tá perturbando aquele não vem na hora do Bahia é chamado de Fedorento um homem que é um homem comprometido hoje em dia é chamado de Fedorento aqui é uma humilhação uma humilhação com esse baiano humilhação é a gente aturar esse Fedor o Fedor é o Fedor de Dendê que vai ficar lá em General Severiano a partir de sábado oito e meia da noite aí você vai ver o Fedor de Dendê que vai me arrepender o Mão Vê seu baiano de merda é horrível olha, falando sério o Lopes tá mais nervoso do que de costume tá, tá sim tá tenso você deveria ficar nervoso talvez você não fique tão nervoso assim porque você tem uma série de eventos que sustentam, né é que se você não tivesse você fatalmente estaria nervoso eu tô nervoso mesmo assim eu tô nervoso vamos lá tá no pescoço Flamengo desfalcado a boa notícia que o Felipe realmente vai jogar mas não tem o Ronaldinho não tem aí não tem o Williams enfim pois é tem o Maurício tem o Muralha tem muita marcação ali vai jogar vai jogar o Maldonado e o Muralha ali pra suprir a falta dos meninos ali dos volantes do Flamengo na frente vai jogar o Diego Maurício no lugar do 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 Ronaldinho é um time bom é um time bom é um time tranquilo é um time tranquilo mesmo porque aquilo que eu falo o Fluminense não venceu nenhum clássico meu Deus nós estamos indo para quase novembro já quase final do ano e os caras eram clássicos no ano inteiro nem no estadual nem no estadual é impressionante é uma marca significativa impressionante você não concorda Yuri podre baiano não só concordo como eu afirmo porque ele foi tentar se recuperar contra o meu digníssimo Bahia e tomou chinelada aqui lá só uma pergunta só uma pergunta esse vai ser outro jogo contra o time carioca no brasileiro não tem mais um para a gente chinelada então ainda não vai ser campeão carioca no brasileiro o Vasco tem a sorte de pegar o Bahia ainda e lá e pitua sabe que você não ganhou de ninguém mesmo não a gente ganha sim mas o Diego Maurício está muito empolgado com essa chance e retornou depois de fazer umas besteiras e tal de ser punido pelo Luxemburgo que está voltando está com muita vontade é um grande jogador o Diego Maurício é um grande jogador e tem muito potencial a hora é essa de arrebentar teve teve um ciclismo encogitado para sair do time o Luxemburgo estava injuriado com ele puniu ele andou saindo chegou atrasado uma porrada de treino mas agora parece que se acertou está afim está afim isso é muito importante é um cara rápido pra cacete o mais difícil é alguém que carrega a bola ali essa função vai ter que ser que chame o jogo pra ele como o Ronaldinho vai ser o Thiago só se for lá de São Paulo lá de São Paulo os caras carregam a bola mesmo carrega, joga fora isso é uma prática normal desde que eu inventaram o futebol o Gandula por reter a bola não achei nada demais nada que não aconteça não você gosta de reter a bola se o Januário acontece ah tá bom se o Januário acontece a todo mundo olha só acontece assim todo dia nego mata é normal ninguém matar assaltar qual o problema só acontece desde o tempo desde o tempo da Grécia lá antiga isso acontece se o Flamengo tivesse estado ia fazer eu tenho conhecido meu que dá o rabo você vai dar o rabo que é isso mas acontece mas acontece é um azul só é mas é normal 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 mas não pode amigo normal mas não pode é contra eles na Bahia até normal por isso eles vão ser punidos acho né acho acho que serão punidos tá dando uma merda eles estão querendo mas não importa eles retendo bola nós já sacudimos ele deixamos eles de um quarto lá e emrabamos ele lá só Januário é pior fala besteira não tem nada disso e os escanduras lá são tudo parrudão tu não vê se São Januário o cara tirando a bola do lado do campo não vê isso não agora não vê não agora normal é o seguinte qualquer estádio tem isso o cara demora a entregar a bola pro adversário tá no mesmo eu já vi no jogo do Botafogo o cara também fazer isso e botar a bola rápido por lucidão tá na marca do escanteio eu já vi eu já vi o time tomando um sufoco em casa nem tacar torcida em campo eu já vi a torcida invadir tentar matar um ex-jogador do clube pegado de porrada da paulada na cara pelo menos a gente mata os adversários no treino no treino é isso é o vi também que o jogador agrediu na torcida que é uma coisa que a polícia federal também entrando não só não só que retei a bola como pegou a bola o Felipe tinha pôs do lado da trave realmente isso pra botar a bola em jogo mais rápido ele foi lá sorrateiramente tinha poucas câmeras filmando ele o imbecil o idiota lá do viado lá que pegou a bola foi viado aí ele foi pegou a bola sorrateiramente como se ninguém estivesse vendo o estádio lotado 40 câmeras roubou a bola do Felipe jogou lá atrás o que é isso perto de um país onde a mulher é filmada recebendo propina dando propina e é absolvida e é uma excelência nesse país é representante lembrando mais uma vez você você que recebe propina você que tem aí um dinheiro sujo você precisa lavar o seu dinheiro você que tem aí precisa lavar o seu dinheiro de forma honesta de forma digna o rockball está sigilo garantido é lógico sigilo garantido sigilo garantido sigilo absoluto você pode lavar o seu dinheiro aqui tranquilamente a certeza absoluta que eu tenho tem medo muito tem um negócio de homofobia porque já pegamos um bambi lá no domingo e agora pegaremos outro pode ser cuidado de homofobia tem que partir pra dentro partir pra cima deles porque eles gostam dessa posição assim como o São Paulo é no dia da parada gay é verdade é verdade isso eles levam a certa vantagem quanto a eles gente mas é verdade o Fluminense ano passado teve um cara lá a polícia teve no Fluminense procurando um pedófilo que atacava garotos na divisão de barra um ídolo o cara foi preso com a camisa do Fluminense um famoso com três travestis tem que realmente o Fluminense é realmente um time de viado o Flamengo que é um time de marco o fundador tem o nome de Cox pô quem criou o Flamengo não era Fluminense tem a 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 Fluminense tem tudo isso é Aguinaldo Timóteo é o Fluminense tem fotos na internet de jogadores da divisão de base no vestiário beijando uma bunda do outro aonde isso? é isso aonde que tem internet procurando você sai um pouco do X-Vídeos não tem uma acusada isso é uma acusada muito grave ele está dando uma acusada só tem que acusar assim como eu acusei lá a segurança do Flamengo de ter sido isso é uma acusada séria mas isso tem prova isso tem prova tem imagens inclusive isso tudo que eu estou falando da polícia olha só é isso e o que eu estou falando não você não está ouvindo você está velho e surdo pode ligue não foi isso que você falou ontem à noite quando segurava o meu Bilal que isso? ele apenas segurou o meu Bilal eu não deixei porque eu falei quando eu segurei eu falei isso funciona mas não foi uma frase que eu disse agora quando ele segurou o seu Bilal ele virou levanta-te levanta-te Lázaro Lázaro levanta-te olha não foi isso que o senhor falou o senhor falou nossa Tavares você está bem você emagreceu não foi Tavares o senhor por favor aumente o volume do seu Telex ele falou o que eu disse é o seguinte foi no Fluminense foi no Fluminense que isso aconteceu ano passado a polícia foi lá atrás de um pedófilo que atacava os garotos no vestiário eu estou falando do Fluminense quando estava por cima do Tônio o Tônio falou foi sim o Tônio falou você está mais magro não está Tavares estou sentindo você mais leve eu estou estou armado vocês filmaram isso vocês filmaram isso olha Yuri por favor está sem nível isso aqui Yuri eu estou estarecido com a falta de compostura desses dois peludos aqui nesse programa um fedor horroroso aqui corações borbulhando aqui no estúdio meu Deus do céu libera Yuri por isso que na Bahia não tem nada disso ah não tem não posso fazer uma exclamação a Tobá e o a Tobá é da onde exclamação exclama a menina do Botafogo a Globo eu como essa mulher é muito gostosa com todo o respeito do Lopes Barão saiu o ensaio aí no Globo eu como então saiu eu como eu como Globo Globo com as músicas estão saindo os ensaios pornô fotográficos delas eu como é o da Carol Marques tem de todas lá tem até make-off ela é simplesmente espetacular você ouviu a boa da quem é a personagem que é baixinha dentuça enfesada e tem um amigo que fala errado e aí quem é não sei você também não dá pra brincar com o Yuri segue o programa todo mundo obrigado muito bem gente vamos sair um pouco mais cedo não não vamos falar do Bahia é a gente transou muito ontem à noite então as ofensas não muito não podia ser mais hoje me pediram hipoglóis ouvintes quando o Platão chegou aqui hoje me pedindo hipoglóis então vem cá pra saber o seguinte o Bahia tá pronto pro jogo o Bahia vamos embora Bahia agremiação mais importante do Nordeste primeiro o Bahia sua informação não procede primeiro porque a carniça está rumo à série C C é uma palavrinha muito legal porque ela denota vamos ver aqui qual é a colocação mas enfim o Bahia está quase pronto o Joel faz mistério tem a foto da bunda do beijo aqui Joel faz mistério o Young está vendo muito a Jura tentando arrumar o time mas estamos aí na expectativa de Carlos Alberto voltar ao time a expectativa a expectativa Carlos Alberto é aquele cara que joga uma fica triste sem jogar mas ele adora jogar com os times do Rio coincidências à parte em todas as partidas contra os cariocas em que Carlos Alberto esteve presente chulapada e não jogou contra o Bahia foi derrotado o Vasco da Gama mas o Vasco da Gama é um estádio que eu me sinto muito à vontade você foi bem tratado o Vasco da Gama é um estádio onde eu me sinto burro o estádio é o estádio Vasco da Gama é? é é que fica na rua eu tenho nível eu tenho pausação Tony Platão meu estádio se chama Manuel Schwartz eu tenho nível nós crescemos 28% Tony Platão fala que a música do Havaí é sensacional olha só você está falando uma hipocrisia aqui que o Vitória está em nono lugar está na frente da colocação do Bahia então não está o Vitória é qualifaz nossas contas o Vitória tem 29% é exatamente então está melhor vai ter sim quantos pontos o Vitória tem na série B? o Vitória tem 28% não 40 pontos está melhor que o Bahia na série o Bahia tem apenas 33% qualifaz qualifaz eu sei que o Bahia provavelmente eu vou estar aqui em primeira voz com a ação vou estar em primeira voz com a ação provável falei com o Joel a pouco falei 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 desculpa Joel vou divulgar vou divulgar Marcelo Lomba pelas laterais Marcos e Dodô ainda estamos sem a Avni se recuperando de uma artroscopia e na zaga a melhor zaga do Brasil Paulo Miranda e Tite meio de campo o Tite tem você tem que falar agora vai Paulo Miranda e Tite tem muito da Miss Grêmio o ídolo o ídolo do Botafogo Fael 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 ídolo calma tem que dar uma pausa quem vai jogar no meio que não pausa vai Helder não Fael Fael vai Fael ninguém está em direção mas Fael vamos ao destaque final Fael, Helder, Camacho e Carlos Alberto quem que é macho? e na frente Camacho Camacho do Flamengo e na frente Book Jones o negão mais azul do Brasil e Souza o Souza você não tem o diabo o Souza por isso que eu falei Souza bacana hein Zera mas ele é artilheiro Yuri, se eu voto qual a música que você gostou mais é Havaí Havaí gostei do Grêmio também eu gostei muito da do São Paulo foi que ganhou ano passado não foi? é outra é uma data né é o Grêmio ano passado muito bem tchau Yuri bom final de semana muito bom final de semana a todos quero dizer que domingo tem Oi Novo Som com a apresentação desse apresentador maravilhoso delicioso Araújo Araújo você vai dar a notícia do e-mail sou eu sou eu eu quero eu quero dizer a todos quantos tem na câmera hoje deixa eu ver aqui mil e cinquenta e seis eu quero dizer que nós da UFM agradecemos a audiência estamos muito orgulhosos de termos crescido vinte e oito por cento para ser mais preciso vinte e oito ponto oito que espetáculo né graças a vocês amigos do Rockball vocês que nos ouvem aos ouvintes de todos os programas da rádio continuem aqui com a gente que a gente precisa muito de vocês e gostem fazemos para vocês mas quero dizer também que a sequência do Rockball ela fica agora aleatória eu estou dominando mas quando vocês quiserem me mandar a sequência pode me mandar que eu analisarei analisarei eu gosto cara mas não manda manda que a gente manda que a gente põe para dentro lá ele muito bem tchau Yuri tchau Tavares tchau Tony tchau trezentos e quarenta ah então não vai chegar um abraço para Jorginho o melhor garçom do Rio de Janeiro Jorginho querido o melhor o melhor garçom do Rio de Janeiro não foi a premiação não foi a premiação porque tinha que trabalhar tchau não vai dar não vai dar para mostrar queria muito mostrar a bunda na câmera olha aqui um beijo a todos bom final de semana amanhã tem jogo do Botafogo amanhã tem vitória do Botafogo trezentos e quarenta e dois não vai dar e eu queria dizer estarei hoje na São Clemente quarenta e cinco para participar deste evento maravilhoso e o melhor samba da São Clemente é o do Araújo e o se e se não der bola trezentos e quarenta e oito não, 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 não ó agradecer a todo mundo que vai pintar lá hoje hoje é dia do compositor um abraço para todos os compositores aí do Brasil trezentos e quarenta e nós tchau muito obrigado bebê te espero hoje lá na São Clemente também boa noite trezentos e cinquenta e dois puta vou te mostrar agora trezentos e cinquenta e dois amanhã tem rec-bola do Tony Platão lá no no Band Sport não é domingo Band Sport amanhã tem rock-bola segunda tem Tony Platão no MTV o convidado segunda-feira lá eu já vi aqui que mandou aqui no arroba rock-bola é Paulinho Serra ah, Paulinho Serra caraca é mencionante boa gente amiga bom final de semana vale o responsável para nós vim antes não foi ele foi o Clodi segunda-feira tem o Tico aqui no Tico Santa Cruz rock-bola é Vaguinho já falou bebê também não, não falei não você falou tchau Vaguinho tchau um beijo a todos um bom final de semana divirtam-se amanhã estaremos amanhã né estaremos jogando uma boa peladinha lá no campo do América no evento da no evento da Record contra o crack é, se você quiser aparecer um evento pra ajudar pessoas aí com dependência esse crack tá um evento muito legal da Record estaremos jogando uma boa peladinha amanhã no campo do América beijo a todos Vasco vence o Internacional e mantém mantém sua condição de líder do Campeonato Brasileiro e as meninas as musas do Brasileirão excelente a do Atlético Mineiro parece a Sarajane tá uma bela bunda tchau todinho amiguinhos por hoje é só é, valeu valeu quantos tem Tavares aí? 404 sério? se chegar 420 eu mostro o saco que isso? tchau, tchau ainda temos 4 minutos de programa tchau, tchau tá legal amiguinhos por hoje é só e vou lhe dizer uma coisa tô no meio de projeto você nem imagina Freak of the Year dia 6 de dezembro bendito lá em Niterói ah cara fala detalhes a gente esqueceu de falar tem gente até perguntando se babou aqui não, não babou dia 6 daqui a pouco vamos começar a vender os convites apenas 200 convites já é uma festa pequena informal tem que avisar tem que avisar o Frajola não é Freak of the Year não é Freak of the Year o cartaz está errado o Frajola é um imbecil cara o pé grande está aqui o Serginho Robs tem stand up o Serginho final de semana boa tarde boa tarde boa tarde hoje à noite cara hoje à noite estou lá em Olaria um lugar maravilhoso no lado bom de Olaria perto do clube boa ali na rua Filomena Nunes que na rua Carlina 10 horas da noite toda sexta-feira está bombando não é sacanagem não toda sexta-feira está dando faz 150 cabeças na casa está ficando irado qual o nome da casa? Ponto 7 Ponto 7 Ponto 7 é um bar novo com temática do Rio Antigo da Lapa um bar lindíssimo estão toda sexta-feira estão falando bem exato desse bar aí na Lapa geral falando bem desse bar ele tem toda a temática da Lapa ele é em Olaria mas ele tem toda a temática da Lapa então hoje hoje 10 da noite no Ponto 7 10 da noite lá no Ponto 7 o Paulo Vinícius do grupo Doida Comédia vai fazer hoje como open market também bem bacana e é isso toda sexta-feira lá muito bem tchau 451 vou mandar um abraço pra todo mundo 451 não tem mais das águas 449 ah então tá 49 59 puta aí já foi um abraço pra todos que participaram lá ontem da gravação muito legal né rapaz o Tiago a sua mãe que estava lá também lá no Tiago Tiaguinho não Tiaguinho o garotinho lá que é nosso fã fã de todos nós aqui mandou um abraço valeu garotinho vou mostrar um pedaço do saco não faz isso não não faz isso não o cara fez uma promessa manda um abraço pra todos lá e dizer que é pra ser o Flamengo ficar tranquila tranquila muitas mulheres bonitas lá rapaz no Engenhão lá agarrando bebê mulheres agarrando bebê bebê é muito sensual daqui a pouco não tem nada a ver com isso daqui a pouco estaremos gravando mandar um beijo especial pra uma mulher bonita que eu conheci lá a moça bonita a moça bonita um beijo pra você valeu galera bom final de semana lembrando que hoje estaremos gravando estaremos gravando hoje à tarde eu Tavares e Lobos no Brasil Game Show imperdível hoje começa hoje evento maravilhoso espetacular ali no centro de conversões Sulamérica estaremos todos lá gravando muito bem valeu galera bom final de semana hoje todo mundo tá guardando todo mundo lá na São Clemente ingresso pra quem quiser tomar na porta na partida de meia-noite é bem-vinda liberado vamos pagar tudo que é isso hein vamos voltar na quadra e vamos levar meu samba para a grande final tchau o final de semana toca o chão vai vir abri rios abri rios por hoje tchau 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 tchau